Palma da mão queimada Sola do pé é gastada Não sei se vou entrar Sem ao menos pensar em dizer olá Boa noite, Nossa Senhora Seu Padre me leva embora Não tem onde morar Por favor, tenha dó Pois aqui não é meu lugar Foi iludido pela maldade A ganância e a inveja Mas já estive lá Em cima do altar Doei minha vida Por alguém que me faz lembrar Sou julgado pela cultura Não ganho nem mais um abraço Me escondo no ar Com cachimbo a degustar E assim a pedra vai rolar Já que eu vi o meu pecado Chegou a hora de falar Que mesmo calma pura Ninguém quer ver o brilho no meu olhar Amém 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 Obrigado.